Você sabe que o seu teclado não é, digamos, a coisa mais higiênica do mundo, né? Principalmente se você costuma comer uns salgadinhos enquanto usa o computador. Poeira, suor, líquidos, ácaros e outras coisas vão deixar seu teclado bem nojento com o tempo, viu? Nesse vídeo eu vou te ensinar a maneira correta de limpar o seu teclado mecânico sem se preocupar em danificá-lo, beleza? E de quebra eu vou te ensinar a corrigir algumas falhas simples nas teclas. Bora comigo para o vídeo! Para fazer seu teclado durar mais, é bom você fazer uma limpeza de tempos em tempos, dependendo do quão suja ele está. A gente vai considerar aqui todos os cuidados com os diversos tipos de teclados mecânicos, diferentes tipos de switches e tipos de keycaps. Então, não se preocupe, nada vai ficar danificado. Cola nessas dicas que é GG! Se liga no que você vai precisar, um pincel, alguns cotonetes, detergente neutro, um pote, um pano ou toalha, álcool isopropílico e limpa contatos eletrônicos. Apesar de óbvio, a primeira coisa que você precisa fazer é desconectar o seu teclado do computador. Se ele for um teclado sem fio, remova as pilhas ou baterias. Remova também o apoio de pulso ou outro acessório que tiver acoplado nele. Já a segunda coisa que você vai precisar fazer antes da gente começar a limpeza é tirar uma foto do layout do seu teclado. Isso porque vamos remover todas as teclas. Você vai precisar saber onde fica a posição correta de cada tecla na hora de colocar elas de volta. Beleza? Agora sim, enche o pote até a metade com água e coloque um pouco de detergente neutro. Não precisa ser muito não. Remova cada uma das keycaps e as coloque no pote com água e detergente neutro. Para remover as keycaps, precisamos de um certo cuidado. Você pode usar uma chave de extração de teclas, que inclusive vem na embalagem de alguns teclados. Se você não tiver essa chave, recomendo que compre, porque custa bem baratinho. Vou deixar o link de compra dela aqui na descrição do vídeo, ok? Mas se você não quiser usar uma chave de extração, você também pode removê-las manualmente. O importante é que você sempre puxe as teclas para cima. Nunca força a remoção da tecla para aplicar força na lateral ou inclinando a tecla na hora de puxar, porque isso vai danificar o curso do suíte. Pois bem, deixe as keycaps de molho no pote por aproximadamente 10 a 15 minutos. Isso é tempo suficiente para o detergente agir em qualquer sujeira ou gordura que tiver nelas. Enquanto isso, vamos aproveitar o tempo para limpar o teclado. Use um pincel para remover todas as partículas de sujeira. Passe ele bem de leve. Isso evita estática e também danos a algum suíte. Se o teclado tiver algum tipo de capa de borracha, como por exemplo no Corsair K68 RGB que estamos mostrando aqui, vire o teclado de cabeça para baixo e depois pincele ele. Isso vai evitar que a sujeira entre nesses espaços na hora de passar o pincel. E se tiver algum resíduo de líquido derramado, como café, refrigerante ou suco, é hora de você usar o pano levemente umedecido em álcool isopropílico, também conhecido como isopropanol. Passe o pano em toda a superfície que estiver suja. Mas toma cuidado. Não passe o álcool isopropílico onde tiver marcas de serigrafia ou caracteres escritos. Dependendo do teclado, essas serigrafias são feitas à tinta. Se você passar o álcool ali, vai apagar o que estiver escrito ou manchar o teclado. Nesses locais sensíveis, use apenas um pano umedecido em água. Já nas frestas e cantos mais difíceis de se alcançar com um pano, você vai usar os Contonex umedecidos em álcool isopropílico. Agora é hora de voltar para as nossas keycaps. Lave elas em água corrente até você conseguir remover todo o detergente. Para te ajudar, você pode usar um escorredor de macarrão. Depois disso, remova o excesso de água com uma toalha ou pano absorvente. Toalhas de papel também podem ser usadas nesse caso. Dê algumas batidinhas nas teclas viradas para baixo. Isso remove grande parte da água que fica lá dentro das keycaps. Cuidado! Enxugue uma por uma. Não inventa não de juntar todas as teclas e esfregar na toalha. Eu falo isso porque tem keycaps com Double Injection, que são aquelas com duas camadas, mas tem também aquelas gravadas a laser ou a base de tinta. Se você esfregar todas elas juntas, vai causar atrito entre as teclas e arranhar todas elas. Então, se você quiser dar uma acelerada na secagem, use um secador de cabelo. Jamais utilize o ar quente e nem deixe elas ao sol, porque isso pode deformar as teclas. Agora é hora de colocar suas keycaps de volta no teclado. Se certifique que cada uma delas esteja perfeitamente seca. Seja paciente. Use a foto que você fez do layout do teclado para colocar cada tecla em seu devido lugar. E aí, conta pra mim como ficou o resultado. Acha que agora está limpinho? Beleza. Antes de eu te dar aquela dica de como consertar alguma tecla que está falhando, quero te fazer um convite. Estamos com quase 10 mil inscritos, quase alcançando essa importante marca para a gente conseguir novas parcerias e trazer conteúdos ainda mais legais. E você pode ser um inscrito que estava faltando para chegar nessa marca. Se inscreve aqui no canal e ajuda a gente a chegar lá. Falta pouco. Beleza? Agora vamos a dica de ouro que eu prometi pra vocês. Olha só. Se alguma tecla do seu teclado mecânico está agarrando, ou não registra o clique, ou pior, está dando duplo clique, você pode usar um produto que se chama Limpa Contatos Eletrônicos. Eles estão disponíveis em latas do tipo spray em diversas marcas de fabricantes. A maioria deles conta com um canudinho aplicador. A gente vai precisar dele. Você vai aplicar um pouquinho do produto sobre o suíte e ficar apertando o suíte várias vezes por uns 30 segundos ou mais. Esse produto é de evaporação rápida, não deixa ruídos e nem altera nenhuma característica elétrica do suíte. Pode ficar tranquilo. Depois de aplicado e seco, vai lá e testa o suíte que estava falhando. Se precisar, repita o processo. Não aplique este produto em outras partes de borracha ou determinados tipos de plásticos, pois podem danificar esses materiais. Tome cuidado também para não inalar o produto e nem expor aos olhos, pois ele é bem tóxico. Os cuidados estão no verso da embalagem do produto. Mas se o suíte tem algum problema mecânico ou queimou, aí não tem jeito. Você vai ter que partir mesmo para substituição. E isso vamos abordar em um vídeo futuro. Então fica ligado aqui no canal. Vou deixar o link de todos os itens que mostrei aqui, caso você se interesse em comprá-los, ok? Considere se inscrever no canal e deixar um like, além de nos seguir em nossas redes sociais se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Assim a gente fica mais próximo e eu fico sabendo que você está curtindo o conteúdo do canal. Eu vou ficando por aqui e deixo aquele forte abraço para vocês. até mais! Tchau, tchau.